A teoria das inteligências múltiplas foi desenvolvida pelo psicólogo americano Ward Cardiner. Segundo ele, o cérebro dos homens e mulheres possui oito tipos diferentes de inteligência. No entanto, segundo a mesma teoria, a maioria das pessoas possui um ou dois tipos de inteligências mais desenvolvidas que as outras. Isso explica por que uma pessoa pode ser muito boa com cálculos matemáticos e ter dificuldade com atividades artísticas. A teoria ainda afirma que é o praticamente impossível dizer que uma pessoa é, mais inteligente, que a outra. Uma criança que aprende a multiplicar números facilmente não é necessariamente mais inteligente do que outra que tenha habilidades mais fortes em outro. Tipo de inteligência Depois de mais alguns anos de pesquisa, Gardiner ponderou que existe uma nona inteligência a que talvez seja importante incluir na lista, a inteligência existencial. Múltiplas inteligências tipos os tipos de inteligência, extraídas da Wikipedia, lógico-matemática a capacidade de confrontar e avaliar objetos e abstrações, discernindo as suas relações e princípios subjacentes. Habilidade para raciocínio dedutivo e para solucionar problemas matemáticos. Cientistas possuem esta característica. Linguística caracteriza-se por um domínio e gosto especial pelos idiomas e pelas palavras e por um desejo em os explorar. É predominante em poetas, escritores e linguistas. Musical Identificável pela habilidade para compor e executar padrões musicais, executando pedaços de ouvido, em termos de ritmo e timbre, mas também escutando-os e discernindo-os. Pode estar associada a outras inteligências, como a linguística, espacial ou corporal sinestésica. É predominante em compositores, maestros, músicos e críticos de música. Espacial expressa-se pela capacidade de compreender o mundo visual com precisão, permitindo transformar, modificar percepções e recriar experiências visuais até mesmo sem estímulos físicos.